É que ainda o sol não saiu, seu Hélio. Bom dia, bom dia, seu Hélio. Bom dia, dona Angélica. A senhora está bem, dona Angélica? Na manhãzona, sete da manhã, eu acho que deve ser. Agora? É, nem isso, acho que deve ser quinze para as sete ainda. Agora? Olha lá o sol saindo aí, pessoal, olha lá. Eu acho que deve ser sim, né? Bom dia, gente, bom dia. E a loira praiana apresentando para vocês mais uma linda praia. Cantão do Itaguá. Olha. Deixa eu pegar. Filma, filma aí. Filma você, senhora. O que você quer pegar? Para ver que horas que são, seu Hélio. Gente, cantão do Itaguá. Que horas que é? Seis e cinquenta e nove. Seis e cinquenta e nove. Olha o solzão, gente, saindo. Olha. Que lindo. Gente, olha lá. Aquele ali é o cantão do Itaguá, né, seu Hélio? Você vai postar esse vídeo no casal? No meu. Loura praiana. Ó, vem aqui, ó. Olha o solzinho, ó. Gente. Não, pessoal, aqui tá tão, não. Não tá tão frio, não. Não. É. Olha, olha, pessoal. Olha, meu. Caramba, que coisa linda, rapaz. Dona Angélica. Loura praiana, dona Angélica. Tem dois nomes, é Loura praiana e dona Angélica. Gente, bom dia, bom dia. Loura praiana, mostrando pra vocês, cantando Itaguá, olha lá. Caramba. Gente, que lindo. Sete horas da manhã, hein. Dez para as sete da manhã, olha só. Gente, graças a Deus. Isso é gostar de praia, hein. Graças a Deus, estamos retornando às praias do litoral norte, tá? Aqui é o cantão do Itaguá. Viu, gente? Litoral norte de São Paulo. As máscaras estão no carro. Mas nem precisa, né? Está no carro. Só tem um pescador lá em cima das pedras, né, seu Hélio? E olha só que lindo. E os cachorrinhos, todos os cachorrinhos já foram embora, né? Já se foi. Bom dia, gente. Bom dia, com alegria. Bom dia, bom dia. Olha, meu, ó. Olha, que coisa linda, cara. Sete horas da manhã. Olha o manézinho, ó. Olha, meu Deus, que coisa mais linda, cara, ó. Rapaz! Bom dia, Sol! Olha só, bom dia! Aí, ó, está iluminando a dona Angélica. Bom dia, Nora Praiana. Mostrando pra vocês mais uma linda praia no litoral norte, gente. Lembrando que está sendo liberado essas praias aqui pra você caminhar, andar de bicicleta. Os cachorros já estão começando a pescar também, tá, gente? E essa daqui chama Cantão do Itaguá. Olha isso, velho. Que sol lindo! Que sol bonito, hein? Muito bonito. Olha só. Caramba, meu. Levanta esse chinelo, senhor. Faz assim, ó. É, tem que levantar. Olha só, cara. Olha que barulhão. Caramba, ó. Lindo, né, senhor? Da hora, né? Você olha pro sol e depois olha assim, ó. Bonita, né, minha mãe? Bom dia, gente, bom dia. Glória Praiana, no litoral norte de São Paulo. São Paulo. Lembrando pra vocês que, graças a Deus, começou a liberar, tá, gente? E eu já acordei cedinho e já estou aqui. Praia. Olha. Nossa. Nossa. Ó, sete da manhã, pessoal. Cara, posso falar uma coisa, dona Angélica? Rapazinha, vamos pescar. Vamos, eles vão pescar lá, ó. Sete da manhã. Bom dia, meus amores. Bom dia, gente. Olha lá os cachorrinhos lá. Voltou. Voltou. Os cachorrinhos. Bom dia, bom dia. Loura Praiana. E olha só, quem vai me desejar um bom dia logo, logo. Olha que som, somo lindo. Caramba, bonito, hein? Olha lá, rapaz. Meu Deus. Gente, Loura Praiana, oficial, no litoral norte de São Paulo, tá bom? Mais uma linda praia, logo cedo e desejando um bom dia, gente. Não esqueça, o litoral norte está começando a liberar as praias. Pode trazer sua máscara, tá, gente? A gente tá com as nossas máscaras ali. É que, ó, não tem nem quem, ó. Tá longe, então, mas a gente tá tendo os cuidados, tá bom, cabíveis. Colocando a máscara, limpando as mãos com álcool gel, tá, gente? Nós, graças a Deus, que começamos a liberar. Eu, bom dia, bom dia, só, olha, só não vou encarar a água. Ó, então, não vai tomar um banho, não? Vai lá, senhora, você. Deus me livre. Tá o gelo. Tá o gelo, tá o gelo. Outra coisa também que eu acho interessante no litoral norte é que as praias são bem cumpridas. Cumpridas. É ali, pelo cantão. É. Mas olha só, é enorme essas praias do litoral norte de São Paulo. Essa praia, a praia do Itaguá, né? Itaguá. Cantão. Aqui fala, né? É, o cantão também, né? Cantão do Itaguá. Litoral norte de São Paulo. Bom dia, gente, bom dia. Deixa eu dar um close aqui, ó. Pessoal, olha que bacana, ó. Olha. Cara, é muito bonito, né, dona Angélica? Que marzão lindo, olha, rapaz. Caraca, litoral norte de São Paulo. Depois de Bertioga, 17 quilômetros. Olha o sol, cara. Meu, que imagem linda, né, dona Angélica? Tô vendo mesmo. Olha, cara. Olha o mar, o mar com o sol. Olha, cara. Caramba, que imagem. Quem foi liberado pra caminhar, a gente tem que caminhar, senhor. Vamos caminhar, vamos caminhar, senhor Elio. Vamos, senhor Elio, caminhar na praia. Oi? Caminhar na praia? É, vamos caminhar. Linda, né? Lindo, lindo. Caramba, que maravilhoso, né? Muito, muito, muito. Ó, tem coisa melhor. Olha que privilégio. Você acordar bem cedo, porque nós... Ó, gente, nós saímos da pousada. Tá, então vamos explicar, pessoal. É verdade, nós saímos da pousada agora. Pessoal, nós ficamos numa pousada aqui, que fica o quê? 100 metros aqui. É pousada aqui? É pousada, mãe. É uma pousada. É um... É uma pousada, é, né? É, uma pousada. Quanto que nós pagamos? 150 reais. Só que é tipo assim, não tem café, não tem nada. Não tem nada. Você só aluga a casinha lá, o chalézinho... Sim. Pra tomar banho e pousar. É barato? Não. Eu não acho. Nem será que é caro, né? Eu não acho barato. Você não tem o café da manhã, é só pra pousar e tomar o banho. Posso falar uma coisa? Sim. Vocês disseram. No Brasil, tudo é caro. Isso é verdade. Tudo é caro. Por que que as pessoas não viajam mais? Porque é tudo caro. Verdade. Vira pra cá pra aparecer um razão. Olha o cachinho ali, ó. Olha. O Albucedo tá gastando a comitinha dele. Olha o alimento, ó. Bom dia, gente. Bom dia. Voltando à conversa do seu Hélio. Realmente, não tem café da manhã. Você paga 150 reais somente pra tomar banho e pousar. Pousar. Na fé da manhã não tem. Nós temos que sair daqui pra ir na padaria e tomar um café. Que seu Hélio ama um cafezinho. Tá, gente? Café preto. Aí, como nós saímos, falei. Dona Angélica. Vamos gravar um vídeo bacana? Sim. Foi ou não foi? Vamos caminhar na plaza. Já que foi liberado, seu Hélio. Vamos caminhar. Olha o tanto de coxinha. As coxinhas, olha. Tudo branquinho, olha. Olha. Cara, que... Olha as coxinhas. As coxinhas, ó. Mostrando seus pezinhos, Dona Angélica. Bom dia, gente. Bom dia. Loura Praiana. Mostrando pra vocês mais uma linda praia no litoral norte de São Paulo. Cara. Cantão do Itagua. Itagua. Gente, é maravilhoso, ó. Cara, que... Que manhã, né, Angélica? Que visão. Nossa, lindo. Olha. Cara, que visão. Olha, pessoal, ó. O dia amanhecendo. O sol saindo, ó. Olha que lindo. Caramba. Olha só, meu. Ô, meu Deus. Obrigado. Olha, não. Não, fixar os olhos, não, meu filho. Não, você não consegue olhar pro sol assim, ó. E depois... Gente, muito bom dia, com muita paz, com muita saúde. Que Deus abençoe nossa manhã. Tá? A Loura Praiana, no litoral norte de São Paulo. Caminhando logo cedinho. 10 para 7. Cheguei aqui, gente. Como sempre falamos, estava numa pousada. Saímos de lá, viemos direto na praia e gravar esse vídeo de desejar um bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Lembrando que foi liberado no litoral norte você caminhar, pedalar, tá bom? Pode pescar também. É. Só que de segunda a quinta-feira. A quinta-feira. Não pode trazer barraca. Não pode trazer barraca. Cadeiras. Cadeiras. Mesas. Somente pedalar. É pra pessoa usufruir isso daqui, ó. Sim. Olha que coisa linda, gente, ó. Caraca, meu. Que visão, rapaz. Olha o solzão, ó. Eita, olha, meu. Caramba. Bom dia, gente. Lindo demais, hein, dona Angélica. Vamos ver o que eu fico com Deus. Cantão do Itaguá, tá? Cantão é aqui, ó. Monta as pedras. É. Aqui é o canto. Onde começa a praia, né? Os pescadores ficam lá, ó. Aí o cantão do Itaguá. Que marzão lindo, hein? No litoral norte de São Paulo. Vai tomar um banho? Não, vai você lá. Vai tomar um banho? Tá um gelo. Beijo, gente. Beijo. Fica com Deus. Casal Praiano com Loura Praiana. São dois canais, tá bom? E muito obrigado pelos números que eu já tenho no meu canal. Beijo, gente. Loura Praiana mostrando pra vocês mais uma linda praia. Já imaginou? Olha pra mim, é assim, ó. Olha o solzão, ó. Muito lindo, né, cara? Beijo, gente. Beijo. Não, é pra cá, dona Angélica. Eu tenho que estar a favor do sol. Beijo, gente. Beijo. Fica com Deus. Glória Praiana. Junto com o casal Praiano, tá bom? Beijo, meus amores. Eu não tô mostrando o mercado. Tá um gelo? Claro que não, né, dona Angélica. Beijo, Beijo. Beijo. Lourke, um g voilau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau.